Eu tenho que ver se levantar e fazer uma mamãe Eu tenho que ver se levantar e fazer uma mamãe Dona Chica Dona Chica A dona Chica A dona Chica Tá na ordem Tá claro já 2 anos 3 e meia né 3 anos 3 e meia Foda Não acredita É Vê se melhorou aí Rodrigo O que você quer mais ou o que você quer menos aí cara O que você quer mais ou o que você quer menos Agora tá bom tem que ver pior O que você tá batendo aí que tá sobrando agora parece cara Bata o boom aí Bate o boom aí É só pitar alguma coisa aí cara O microfone da guy tá cortado lá né pô Tá O que que tá soando aí cara Segura a perna debaixo da caixa Tacha Basta Tom Tom 2 Ok, começou só um pouquinho o 2, provavelmente deve ter soltado um pouquinho aí do uso Vê se consegue arrumar um pouquinho Ae, grada É nóis na fiesta Fala aí Ótum Tá mal Aí tá melhorando É nóis aí Né Leandro O que você tem a dizer aí do... Os outros são bons Do nosso trabalho Esse trabalho aí novo Pois então, veja aqui Não, vai ficar um arrebento, meu cara Certeza E você, Wilson Hã? Fala alguma coisa aí Com a tua expectativa aí Pra... Pra esse trabalho Pra esse trabalho O trabalho de João Rodrigo Tira a perna Não, não Ele falou É muito mais 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 Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar agora? Passe aí uma vez aí, pronto Quem é raçaio Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toda vez que eu te encontro Eu vejo em teu olhar Uma força que nos une É impossível disfarçar Toda noite, todo dia Eu só penso em você Hoje é só alegria Nunca vou te esquecer Fico horas esperando Uma chance pra te ver Pois sei que cada ano É muito tempo sem você Te amo Te quero Preciso de você Um beijo Um beijo Nunca mais se esquecer Te amo Espero Até o amanhecer Com você Só você É que me faz ir Toda vez que eu te conto Eu vejo em teu olhar Uma força Uma força que nos une Te amo Te amo Te quero Te amo Preciso de você Um beijo Desejo Desejo Nunca mais se esquecer Te amo Te amo Te amo Te quero Preciso de você Peciso de você Te amo Te amo Te quero Te quero Vamos fazer a boa então?